Vamos seguindo aqui com as notícias policiais, porque a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher realizou a Operação Desarme nesta segunda-feira. A ação teve como alvo homens acusados de violência doméstica e que tinham armas de fogo na casa. Ao todo, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão e 3 de prisão. Além de apreensão de armas e munições, vamos ver. Durante a Operação Desarme, deflagrada pela DEAN, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher Três homens foram presos por violência contra a mulher pelas equipes policiais nos bairros Aerorancho, Macaúbas e Recanto dos Pássaros. Ao todo, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão e 3 de prisão pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. A operação mirou homens que são acusados de violência doméstica e que tinham armas de fogo na casa. Em coletiva de imprensa ao final da ação, a delegada Helene Benicasa explicou que em 90% dos casos, o feminicídio é cometido com o uso de faca. No entanto, houve aumento dos crimes com arma de fogo na capital, o que levou as equipes às ruas. E hoje nós então demos vazão a todos esses mandados recentemente que ficaram acumulados de um tempo para cá para podermos também consubstanciar os inquéritos, trazer robustez para os inquéritos e mais do que nunca, trazer uma prevenção, ainda que repito que seja um crime praticado geralmente com arma branca, trazer a prevenção de crimes mais graves às vítimas. Na operação foram apreendidos dois carregadores com 12 munições calibre .38 e uma arma de fogo calibre .380 com seis munições. Nós tivemos o cumprimento de três mandados de prisão por violência doméstica e a busca e a apreensão dessa arma de fogo, junto com ela seis munições .380 e em uma outra unidade familiar nós tivemos a apreensão desses dois carregadores e dessas 12 munições .38. Nos últimos dois casos de feminicídios registrados em Campo Grande, as vítimas foram mortas com arma de fogo. Jussara Gimenez Pereira dos Santos, de 60 anos, foi executada com um tiro no abdômen no dia 26 de setembro. E na última quinta-feira, Lucilene Freitas dos Santos, de 33 anos, foi assassinada com um disparo na cabeça. Os dois autores eram os companheiros das vítimas. A Jussara foi morta mediante uma arma de fogo, utilizada, a investigação tem levantado, utilizada pelo autor, pelo investigado suspeito do marido dela. Parece que houve uma discussão no interior do veículo e ele teria desferido um tiro no abdômen. Foi um feminicídio consumado, mediante arma de fogo. Depois nós tivemos então o feminicídio da Lucilene, que também foi mediante arma de fogo, onde nós tivemos a prisão do Claudinei, que é seu marido. Segundo dados da Sejusp, a Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública, somente neste ano foram registrados 24 feminicídios, sendo sete deles em Campo Grande. Por conta de muitos casos, foi criado o pacote feminicídio, sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que já entrou em vigor. Com isso, a pena para os condenados pelo crime de feminicídio passa a ser de 20 a 40 anos de prisão. A lei também aumenta as penas para outros crimes, se cometidos em contexto de violência contra a mulher, incluindo lesão corporal e injúria, calúnia e difamação. Isso nos traz uma segurança para poder levar a população, principalmente as mulheres vítimas, que a punição, ela virá. Se o homem vier a agredir, a matar, a ameaçar, que agora o crime de ameaça não depende de representação, a punição virá. A legislação tem feito o seu trabalho. É muito importante a gente ver essa atuação da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, para que nós, mulheres, não tenhamos medo com frequência. Porque eu imagino que, assim como eu, você, mulher, deve ficar pensando nessas situações. A gente acaba ficando suscetível a esses tipos de acontecimentos. E se você, mulher, que de repente está me assistindo agora e sofre violência doméstica dentro da sua casa, confie, denuncie na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Quebre esse ciclo de violência, não insista nisso não. Porque quando uma pessoa levanta a mão para você, isso não é amor. Isso está longe de ser amor. Amor é aquilo que te abraça. Amor é aquilo que te protege, não ao contrário. Então, tenha sim coragem. Eu super entendo que é difícil sair de uma situação como essa. Mas, saiba que tem sim a polícia ao seu favor, ao seu lado. Busque pessoas que sejam parte da sua família, da sua rede de apoio e denuncie.